Olá meus amiguinhos! Ai que saudade de vocês! Eu sou a tia Cris, vocês sabem não é? E olha só que coisa linda! Lego! Lego duplo, Lego duplo! Pizzaria! Quem gosta de pizza aí? Ah garanto que um monte de gente gosta de pizza! Olha que gracinha gente! Eles aqui na mesinha comendo pizza, aqui é o caixa, o dinheirinho, aqui é sorvete, aqui tem cafezinho com chantilly, aqui tem a caixa registradora, aqui o telefone, o pizzaiolo, olha que charme! Com gravatinha borboleta, pizzas, moto para entregar pizza, olha! Ainda tem aquele lugar que leva pizza! Gente, que fofinho! E olha o telhado, que bonitinho! Ai, estou doida para montar isso aqui com vocês! Vocês me ajudam? Sim? Eeeeeee! Quem quer que a tia Cris monta a pizzaria de Lego? Grita bem alto! Pizza! E aí, já aguentou? Muito bem! Deixa o seu joinha aí! E vamos começar! Ai que legal, que legal! Olha aqui gente! Eles sentadinhos! Tem até um guarda-sol aqui! Que gracinha! Ah, um negocinho de pimenta! Tem gente que gosta de colocar pimenta, né? Hahaha! Que fofo! Legal! Então vamos abrir! Tchan, 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 tchan! Gente, olha ele aqui de pertinho! Que amor! Com gravatinha borboleta, as pizzas em cima, mas que legal! Esse Lego é da coleção My Town, que significa Minha Cidade! Ai, quem que gosta de ir na pizzaria? Eu gosto de ir na pizzaria e gosto também de fazer pizza em casa! Hum, é tão gostoso! Queijinho, tomate, molhinho, né? Presunto, ah, tem pizza de todo jeito! Você gosta de pizza do quê? Fala aí pra tia Cris, você gosta de frango, você gosta de presunto, de queijo? Você gosta de marguerita, você gosta de português? Fala bem alto aí pra mim! Qual pizza você mais gosta? Aí! Legal! Muito bem! Vamos abrir! Tchan, 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 tchan! Uhul! Ai, que gracinha! Esse daqui é o pizzaiolo! Ele que prepara essas pizzas maravilhosas! Hum! Olha só como ele é sabido, gente! Olha a gravatinha dele, que gracinha! Ai, que amor! Vamos ver, então, as pizzas agora! Olha essa daqui, que delícia! Peperoni, pimentão, azeitonas... Que gostoso! E a outra? Ai, a outra é portuguesa, ó! Tem ovinho, tomate, tem manjericão, champignon... Ai, olha! Ou é portuguesa ou é marguerita! É, mas é uma delícia, eu garanto! Hahaha! Vamos continuar! Tchan, 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 tchan! Tchan, 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 tchan! Uhul! Nossa, pessoal! Quanta peça linda! Ah, já sei o que eu vou fazer! Eu vou separar por cores, porque depois fica fácil da gente encontrar! Então, ó, cinza, branco... Todos os branquinhos eu vou colocar aqui! Os vermelhos eu vou colocar aqui! Sabe quem me ensinou isso? O Gabriel, meu sobrinho, é o Guibe! Ele ensinou que a gente deve separar por cores, que depois fica fácil de encontrar as peças! Eu achei bem legal essa ideia! Então, eu vou fazer igual ele falou! Vou separar os vermelhos, todos! Os amarelos... Olha esse aqui, que lindo! Eu não tinha visto essa cor ainda, é a cor de vinho! Ó, linda essa cor! Ele é meio marrom, mas ele não é marrom, é a cor de vinho! Muito legal! E as pecinhas, ó! Olha essa motoca de Lego! Gente, tô impressionada! É uma moto de entrega! Nossa, ela anda super bem! Olha aqui o guidão dela! E os faróis! E aqui é o lugar de colocar a caixa de pizza! Que legal! Maravilhosa essa moto de Lego, gente! Muito linda! Olha aqui, um telefone celular, pra poder receber os pedidos das pizzas! Que lindo, não é, pessoal? Olha que gracinha! Dá pra segurar direitinho! Tem um lugarzinho aqui, coloca na mãozinha! Muito bem! Agora as pizzas, são três pizzas! Aí! E tem um Lego lindo aqui! É o Lego da luz! Porque parece que tá iluminado mesmo! Olha que gracinha! Muito lindo! Um pizzaiolo! Lindo de uniforme! Uma menininha que é a cliente, que vem comer pizza com o papai dela! E ainda o papai! Que legal, gente! Que legal! Muito bom! E agora as cadeirinhas! Uma cadeirinha, duas cadeirinhas! E olha que legal! Isso aqui é um lixo pra jogar as coisas que sobram, papel, pra ficar tudo muito limpinho! É muito importante, não é, gente? Olha só! Fofo! E ainda tem uma bela de uma xícara pra tomar chazinho, café, com chantilly, o que vocês quiserem! Né? Então tá bom! Vamos começar! Já separamos por cores! Agora vai ficar mais fácil! Uhul! Vamos começar com a sombrinha! Tem luz, inclusive! Isso! Olha que legal! Vai encaixar direitinho! Isso aqui é como se fosse a luz! Olha que lindo! E tem a sombrinha! Vamos colocar aqui! Ai, que legal! Ai, que legal! Que lindo! Muito bem! Vamos montar aqui! Agora, nós vamos montar aquela partezinha de uma pequena mesa! Onde vão ficar as coisas de bebê! É um vermelho com um laranja! E a gente vai colocar assim! E a gente vai colocar assim! Isso mesmo! Isso mesmo! Aqui do ladinho vai ser o sorvete! Que é branquinho! Onde está o sorvetinho? Acho que está aqui! Isso! Que lindo esse sorvete! E agora, um delicioso caputino com chantilly em cima! Hum! Caputino gelado! Que delícia! Muito bem! Mais uma coisa ficou prontinha! Vou colocar aqui! Depois a gente coloca no lugar! Agora, eu vou fazer uma mesinha com uma pizza! Então, é uma parte vermelhinha com um pratinho bem fofo! Olha só! Estão vendo? E uma pizza dentro! Uhul! Isso! Agora, eu vou fazer aquela parte onde as pessoas estão do lado externo! Tá? Olha que lindo, gente! Eu vou fazer aqui do ladinho! Então, essa mesinha com essas delícias vem pra cá! Vou colocar bem na frente! As cadeirinhas vem pra cá! E a mesinha com a pizza também! Olha só que amor! E os clientes já se sentam! A menininha! E o seu papai! O papai vai servir pizza pra ela! Ela está muito contente! Agora, nós vamos começar a montar a pizzaria! Gente! Será que vai ficar bonita essa pizzaria? Ah! Eu acho que vai! Vamos ver! Um! Dois! Três! E ele vai aqui! E mais dois por cima! Um! Dois! Tá ficando lindo, hein, gente! Mais um! E agora, dois cor de vinho! Um! Dois! Olha, gente! Do ladinho! Como fica linda a cor! Achei linda essa mistura! Muito legal! Ué! Como será que vai se transformar numa pizzaria, não é? Agora vem um lindo armário verde! E grande! Olha só! Eu acho que é pra eles guardarem as coisas dentro! Sim! É o queijo e o tomate! Gente! Ah! Que gostoso! As pizzas normalmente levam queijo e tomate, não é? Olha só que lindos esses ledes, gente! Muito lindos! Ai, que legal! E o que mais que tem na pizzaria? Ah! Perto da pizzaria, bem na frente, tem o caixa! O caixa é muito lindo! Olha, eu quero que vocês vejam esse caixa aqui! Que moderno que é! Caixa registradora! Legal! Legal! E também tem o dinheirinho! O dinheirinho fica aqui pertinho da caixa registradora! Isso mesmo! Muito bem! Agora nós vamos colocar o outro lado! Assim! E um bem bonito vermelho! E tem o cinza onde se regula a temperatura do forno! É muito interessante! E fica bem aqui! Vocês sabem que a gente tem que assar a pizza dentro do forno, não é, gente? Será que vai ter forno? Claro, né, Tia Cris? Mas é pizzarinha, tem que ter forno! Que legal! Olha só! Esse aqui é o forno! O forno é enorme, gente! Olha que legal! E além de tudo, o forno tem uma tampinha tão bonitinha! Olha aqui, que grande! E tem que encaixar! Vamos ver se encaixa! Uhul! E abre, ó! Que lindo esse forno! Vocês pensam que acabou? Aham! Do outro lado também! Porque esse forno tem que ser bem grandão! Pra poder caber bastante pizza assando! Então vamos colocar a portinha também do outro lado! Ih! Muito bem! Vamos ver se abre! Ó! Olha como ficou comprido o forno, gente! Ó! Cabe bastante pizza! Que legal! Hahaha! Agora voltamos pra parte da frente da pizzaria! O que será que tem mais na pizzaria, hein, pessoal? Olha que legal! E ainda tem uma linda e grande chaminé! Pra fumaça ir pra fora, não é? Que legal! Tá ficando tão linda a nossa pizzaria! Agora vamos colocar o telhado! Olha como é grande a parte do telhado, gente! Uhul! Certinho! Olha lá que lindo a pizzaria tá ficando! Verde! Branco! Vermelho! E vermelho! Verde! Verde! Branco! E vermelho! Que lindo que ficou o telhado com esse todo! Ele lembra a bandeira da Itália, pessoal! Que gracinha é a nossa pizzaria! Legal! Olha lá o pessoal tá se divertindo! Que gostoso! Vamos colocar agora aqui o telhadinho, essa parte verde da pizza, olha só que legal! Agora vamos colocar o enfeite, que é uma linda pizza! Assim todo mundo fica sabendo que aqui é uma pizzaria, pessoal! Que legal! Muito bem! Agora eu estou escutando o barulhinho de um celular! Ah! Olha aqui! É um pedido que está chegando! Alô! Por favor! O senhor pode entregar uma pizza para mim, da Rua dos Carvalhos 52? Oh! Pois não, senhora! Já já estará em sua casa, no máximo 30 minutos! Oh! Muito obrigada, senhor! E eu fiquei sabendo que a sua pizza é uma delícia! Oh! E é mesmo! A senhora vai gostar! Então tá bom! Fica esperando! Agora ele vai ter que entregar a pizza, gente, de moto! Vamos ver! Será que a pizza já está pronta? Vamos olhar lá no forno! Tcharam! Uhul! Está pronta e deliciosa! Vou colocar a caixa aqui na moto! E a pizza vai aqui em cima! Ai, que legal! O pizzaiolo vai sair rapidinho para entregar a pizza! Muito bem! Lá foi ele entregar pizza deliciosa! Gente, mas eu amei essa pizzaria! Olha aqui o cappuccino gelado, sorvete, pizza! A menininha sentadinha lá na cadeirinha com o pai dela! Ai, que amorzinho! Cacha registradora! O pizzaiolo segurando o celular! Primeira vez que eu vejo o celular de Lego! Ai, tem a motoco com a pizza em cima! E olha lá que legal! A pizzaria com aquele baita forno! Com o todo parecendo a bandeira da Itália! Muito legal! Tem até pimenta para colocar na pizza, gente! E olha o lixo! Que bacana, hein? Amei! E quem gostou desse vídeo da pizzaria de Lego, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e volte aqui todos os dias! Todos os dias um vídeo novo para vocês, pessoal! Um beijo! Nossa, eu acho que até vou comer uma pizza! Tchau, pessoal! Olá, meus amiguinhos do Momento da Criança! Nossa, olha o que a gente tem hoje! Lego! 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 Oba, gente! Eu estava com uma saudade de fazer Lego com vocês! E é enorme! Olha só! Que legal! E vocês sabem o que a gente vai fazer hoje? Ah, ah, ah! Interrogação! Uma escola! É! Estola Grandona de Lego! Nossa, que legal! Como será que vai ficar a nossa escola? Se você acha que vai ficar linda, já deixa o seu joinha e vem ajudar a Tia Cris! Vamos lá, pessoal! Começando? Começamos pela porta! A porta da sala de aula! Que legal! Ela abre e fecha! Abre e fecha! Muito bem! Vamos fazer todo o murinho em volta da sala de aula! Vai ficar linda! Vamos lá! E aí Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto